Boa tarde pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou gravar esse freezer aqui Ele é um Electrolux, tá? Modelo H-160 Vai dar mais ou menos 150 litros Pessoal, esse freezer aqui é um freezer semi novo É que o sol tá batendo na frente aqui Por isso que ele tá bem... Com bastante luz De uma tampa, ó por dentro dele Pessoal, a resistência desse freezer aqui E acabamento é muito bom, tá? Muito bom Show mesmo, tá? Eu gosto muito da marca Electrolux Que eu sempre falo, marca muito boa Pessoal, pensa num freezer bom Só que ele é um freezer, pessoal De uma tampa Porém é um freezer bem largo Bem grandezinho, ele ocupa bastante espaço Depois eu vou gravar esse fico aqui do lado Olha só, eles estão na mesma linha O Electrolux vai até aqui E o fico morre aqui, você tá vendo? E o fico é mais baixinho, o Electrolux é mais alto Então é um baita de um freezer, tá pessoal? Esse Electrolux H160 De uma tampa Muito bom Tá? Ó É... Embaixo dele aqui também, pessoal Não tem ventoinha, tá? Igual os outros Eu acho que, se eu não me engano Quase todos os frios de uma tampa Não tem ventoinha Então Quando você ligar ele Ele vai dar uma mornada aqui em volta Normal, tá? Esse daqui Duplação, tá pessoal? Muito bom O sistema da Electrolux É... De questão de modelo duplação Que congela e resfria Pra mim o Electrolux é um dos melhores Um dos melhores, tá? É... Muito bom mesmo Nessa regulagem aqui O modelo duplação Congela e resfria E é isso daí, pessoal Não tem muito o que falar do freezer Não É excelente o freezer aqui Muito bom Esse freezer aqui, pessoal Ele não é lançamento, né? Esse freezer deve ter uns 2, 3 anos de uso Mais ou menos Você pegar esse freezer E você pegar o Mídia De agora De 100 litros Não tem nem comparação Aí eu concordo Tá? É o que eu falei no outro vídeo, né? Hoje, tudo Hoje em dia Tudo Conteria tipo de produto Tá muito mais frágil Tá? Esse freezer aqui Você pega ele na mão Abraça Aí você levanta Esse daqui não Freezer pesado Estrutura totalmente diferente Tá? Mais grosso A chapa É outro freezer O fundo do freezer Você pode colocar o que você for O que você quiser Não amassa De forma alguma, tá? Com Já o fio Tá? Ou Já o Mídia Qualquer coisinha Já amassa Tá? Igual um Um inscrito falou No comentário Parece papel alumínio E realmente é frágil Não tem o que fazer Mas não é só o Mídia Todos os modernos de agora, tá? Olha só O fio Também, ó Olha lá O fio Tá vendo Tá vendo Toda amassadinha Porque É material fraco Não tem o que fazer Todos os Os modernos de agora É mais frágil, tá? Mas não quer dizer Que o frio vai gelar menos Não Já é igual Ao outro Só que questão de resistência É Conforme mais antigo Mais resistente Não tem nem como parar Então eu concordo Que um frio desse Num frio desse Deve ter em torno de 2 a 3 anos E estrutura dele é Excelente Não tem comparação Aos novos Agora desse ano Tá, pessoal? Muito melhor Tá? E questão de consumo Não tem etiquetinha aqui Mas eu acredito Que esse frio aqui Consome Mais que um 250 litros Tá? Esse aqui é 150 litros Então, pessoal É isso daí Beleza? Ah, deixa eu fazer A medida dele aqui Ó É Pessoal Ali, ó Pegando lá Da ponta Da mola Até aqui No puxador Vai dar mais ou menos 70 Tá? 70 por 64 É isso daí, pessoal Tchau 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 Tchau